O maior ato de traição foi o cometido pelo presidente Jair Bolsonaro. Apesar de todas as críticas que eu já fiz ao governo e sempre ressaltei que o saldo do governo é mais positivo do que negativo, que você tem bons ministros, que você tem uma boa gestão técnica na maior parte dos ministérios, eu não esperava essa traição nesse tamanho, a ponto do presidente da República indicar um petista pilantra para a Procuradoria-Geral da República. No meu entender, é uma boa notícia, apesar de não ser publicado ainda, já estou apanhando na mídia. Esse é um bom sinal, a indicação nossa é boa. Acabei de indicar o senhor Augusto Aras para chefiar o Ministério Público Federal. Augusto Aras. Se você não conhece esse cara, é importante conhecer, porque agora ele ocupa o mais alto cargo do Ministério Público Federal, indicado por Jair Bolsonaro. Esse cara é um cara que simplesmente chama Che Guevara como um cara que ousou pensar a liberdade, né? Aquele genocida, aquele assassino, aquele canalha, né? Aquela pessoa que acreditava que conseguiria fazer um mundo melhor com sangue, que tinha prazer no cheiro de sangue, era uma pessoa que ousou sonhar com a liberdade. Meus caros futuros colegas do 28º concurso, aí que endurecer sem perder a ternura, dizia o pensador latino-americano, que ousou sonhar com a liberdade. É uma pessoa que diz que o MST, e aqui nas palavras dele, como movimento importante da sociedade brasileira, passa a ser, nesse momento, alvo da ação, provavelmente, de uns poucos que infelizmente estão na cúpula de um órgão ministerial gaúcho e que representam, sim, uma reação a esse movimento social que trouxe maior politização às comunidades operárias e trabalhadoras. Ou seja, chamando um grupo terrorista que invade propriedade privada, de movimento social e criticando aqueles do Ministério Público que atuam contra o MST, corretamente aplicando a lei, tutelando a propriedade privada, como é um dos papéis do Ministério Público. Então, já podemos esperar um procurador-geral da República que não considera a propriedade um direito fundamental, um direito humano, que acha que a invasão de propriedade alheia é legítima, é uma luta social importante para politizar os trabalhadores. E outro ponto, né? 2013, ele deu uma festa para o núcleo duro do PT. E aí vocês podem colocar, pô, mas você não falou que tem que conversar com todo mundo, sentar, dialogar, você não falou que tem gente bem intencionada na esquerda? Sim, tem gente bem intencionada na esquerda, mas uma coisa é você dialogar para obter algum resultado em comum, fazer um acordo de procedimento, conseguir aprovar um orçamento. A outra coisa é você fazer uma festa, receber na sua casa um, agora presidiário, José Dirceu e outros membros da cúpula petista que acabaram sendo investigados, denunciados, presos por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro, por corrupção ativa, por corrupção passiva. Isso aí é outra história. E mais, ah, bom, mas você está criticando ele, a Procuradoria Geral da República, só porque ele é petista? Você não falou que tem que dialogar com a esquerda? Sim, tem que dialogar, não nomear para o principal cargo do Ministério Público Federal. Tem uma diferença brutal entre você respeitar a oposição de esquerda, dialogar com a oposição de esquerda, e você colocar no seu próprio governo uma pessoa que discorda diametralmente do seu ponto de vista. E mais, o mais grave de tudo, uma pessoa que diz que a Lava Jato criminalizou os políticos. Olha, a Lava Jato não criminalizou político nenhum, é político que cometeu crime e foi pego para a Lava Jato. Um cara que tem esse discurso, não é um cara bem-intencionado, a Lava Jato criminalizou políticos e acabou com a economia. Como se a responsabilidade de você ter uma Odebrecht pagando propina, de você ter uma OAS pagando propina, de você ter desvio na Petrobras, fosse da Lava Jato e não daqueles que desviaram o dinheiro. Ou seja, quem criminalizou a política não foi o político que cometeu crime, foi a Lava Jato. Quem acabou com a economia não foram aqueles que roubaram dos cofres públicos, não foram aqueles que pagaram propina para agentes públicos. Foi a Lava Jato. É esse o pensamento do novo procurador-geral da República. Um inimigo da Operação Lava Jato, um petista, e aliás, um petista que agora adota o discurso supostamente conservador por oportunismo. Amigos desse novo procurador disseram em entrevista que eles estão assustados com a aproximação dele com o Bolsonaro, porque ele sempre teve um posicionamento de esquerda, sempre teve um discurso petista. E abro aspas aqui para o que os amigos dele dizem sobre ele. Ele nunca foi assim, até devido à história do pai, Roque Aras, ex-presidente do MDB na Bahia, e com uma história muito forte de militância política. Lembra daquela festa que eu falei para o núcleo do PT? Então, a festa foi para lançar um livro de um ex-deputado petista, amigo pessoal desse novo procurador, Aras, Emiliano José, com relatos da luta contra a ditadura militar. Que Bolsonaro é ávido defensor. Ou seja, o que nós temos claramente é uma operação abafa. O que nós temos é claramente o presidente da república confundindo o que é público com o que é privado e nomeando alguém que vai blindar o seu filho senador da república de investigações. Ninguém aqui é bobo, ninguém aqui nasceu ontem. Todos já viram depoimento do Queiroz publicamente, entrevista para o SBT. Todos já viram todas as provas apresentadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, todas as provas apresentadas pelo COAF. E a gente sabe da força que teria uma denúncia contra o filho do presidente da república. No início do ano, Bolsonaro dizia, e eu dava razão a ele, que não interessa ser filho dele, precisa ser punido. Agora, ele, além de diversos movimentos, acabar com o COAF, aumentar os poderes do Supremo, vetando legislação que limita o poder do Supremo, falando para o seu filho Flávio Bolsonaro se omitir em votação, que limitaria mais ainda com o PEC os poderes do ministro do Supremo. E agora, com a gota d'água, nomeando um procurador-geral da república contra o combate à corrupção, o verdadeiro engavetador-geral da república, Bolsonaro trai os seus eleitores, trai o ministro Sérgio Moro, trai o combate à corrupção. Isso é absolutamente inaceitável. E agora, com a gota d'água,